Eu acho que tá um pouco baixo o celular, né? E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje mais um vídeozinho da nossa série Brasileiro Reagindo a Alguma Coisa. Esse era um dos vídeos que eu tava mais querendo fazer, porque esse jogador que a gente vai reagir, eu gosto muito, velho, muito mesmo. Desde a época do Monaco que eu vejo ele jogando que eu fico... Caraca, velho! Então hoje vamos reagir ao Bernardo Silva. Então bora ver alguns lances dele, tem 24 anos, jogador português. Eu vi alguns lances dele no Monaco, mas eu não acompanho o Manchester City. Então eu quero ver ele jogando no City. Então bora ver, eu vou deixar o vídeo pequeno, em vez de deixar o vídeo grande e minha tela pequena, pra não dar problema direito autoral, beleza? A gente vai reagir ao vídeo do canal CEN31, vai tá o link aí na descrição, dá uma conferida aí. Então bora ver então, gol! Caraca, olha o grave no início. 131, o link vai tá na descrição, hein? É o vídeo mais recente que eu achei, faz um mês que ele postou. Então bora ver. Timaço do City, hein? Cara, eu gosto muito do estilo de jogo dele. Eu acho que ele era um jogador que daria muito bem no Barcelona, mano. Opinão minha. Camisa 20. Ah, contra o Arsenal não, mano. Sou fãzão do Arsenal. Não deu chance pro Peter Cech. Cara, o físico dele, tipo, ó, o tamanho, o jeitão de correr, lembra bastante do Felipe Coutinho, né? Não tô falando dele jogando, mas o físico. Tipo, ele é baixinho, corre o jeito de correr, igual. Ó, menino Jesus, ó. No final eu vou conversar melhor com vocês. Depois de a gente ver as jogadas. Tem muita coisa que eu quero falar. Nossa! Contra o Liverpool ainda. Ó, cara, aqui embaixo. Ah, não vai fazer gol, né? Nossa, véi. Que dó do Cheque. Que dó do Cheque. Se vocês tem uma ideia, eu tô segurando o microfone aqui, tá? Senão fica longe. Nossa, o Guero tá fazendo gol pra caramba, hein? Olha o goleiro ali, ó. Ex-Benfica. Nossa, mano. O jeito dele jogar, mano. Eu sou muito apaixonado. Olha isso. Parece que ele joga futsal, mano. No campo. Ele lembra muito jogador de futsal. Aí foi meio sorte, hein? É, teve um pouco de sorte aí. Nossa. Todo mundo esperava que ele ia mandar por cima ali, ó. No canto. No canto direito do goleiro. Espetacular. Realmente. Mano, tenho saudade do escudo antigo do... Do escudo, né? Do emblema antigo do... Do City, né, mano? Esse redondo eu não gosto muito, não. Vocês lembram aquele antigo? É bonito, hein? Que lá. É, foi um pouco errado. Ixi, nossa. Ele lançou errado. O cara dominou errado. É o Sané lá, né? Contra o Alonso, ó. Nossa. Olha o lançamento do cara. A visão de jogo. Nossa, o Sané fez o gol. Tô esperando o vídeo acabar logo, porque eu tô segurando o microfone e tá doendo minha mão já. Nossa, ele dá umas giradas de cor, porque é muito rápido, né? Tipo, ele tá virando... Ele tá correndo pra baixo, ele vira rapidinho pra correr pra cima. Tem um time massa, hein? O City, hein? Pra mim, o City equivale... Eu acho que o time ainda do City mais forte que o do PSG, mas... Eu acho que é meio comparado os dois times, sabe? Não tem Liga dos Campeões, assim, não... Tão criando a história agora ainda dos clubes, né? Ainda não são clubes... Gigantes. Nossa, mano. Tem muita jogada contra o Arsenal, velho. Não tô gostando não, hein? Sou o maior apaixonado pelo Arsenal. Os caras colocam os gols contra... Nossa, que domingo errado de novo. Nossa, esse é o Rudiger, né? O Rudiger é o maior doidão, né, na zaga, mano? Você vê uns jogos do Chelsea, você vê ele é loucão. Tirou a tinta, caralho. Meio campuzinho dos sonhos, né? Bernardo Silva e De Bruyne. Não tem nem como o Agüero e o Jesus não fazerem gol, né? Cara, eu acho que eu vou finalizar o... Finalizar não, eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui. Tem mais... Ah, não, tem mais 20 segundos. Vamos terminar de ver. Cai não, cai não. Só aquele totózinho. Faltou um centroavante ali, hein? Bernardo. Acabou. Acabou o vídeo. Bom, galera, deixa eu botar o microfone aqui na mesa. Bom, galera, esse aqui foi um vídeo reagindo aos lances do Bernardo Silva. Vamos conversar um pouco sobre o jogador. Esse era um dos vídeos que eu tava mais querendo fazer porque, cara, pra mim, ele, após o Cristiano Ronaldo, pra mim, ele é o principal jogador de Portugal. Se não for o principal em algumas ocasiões, né? Porque tem jogo que o CR7 não tá jogando. Ultimamente, eu acho que os amistosos do CR7 tá fora, né? E eu acho que ele é o mais importante segundo o Cristiano Ronaldo, sabe? Tipo, pra mim, o Cristiano Ronaldo ainda é a figura mais importante da seleção de Portugal. Mas logo após o Cristiano, eu acho que é o Bernardo Silva, mano. Porque, cara, ele joga muito. Joga muito. Quando eu vi ele jogando no Mônaco, acho que não foi ano passado, porque já faz mais de um ano que ele tá no City, né? Acho que já faz mais de um ano já. É, já faz mais de um ano que ele já tá no City, eu acho. Mas eu lembro que eu vi ele jogando no Mônaco. E quando eu vi, foi na época ainda que o Salah ainda jogava na Roma também. E eu vi esses jogos de jogadores, eu vi os boatos que o City tava atrás dele, que o Liverpool tava atrás do Salah. E eu fui ver mais sobre esses jogadores, né? E, cara, eu me apaixonei de primeira pelo jeito de jogar do Bernardo Silva. Eu vou ler um pouco dele aqui, ó. Jogador de futebol, Bernardo Silva. O nome inteiro completo dele é Bernardo... O nome inteiro completo. É Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva. E Silva, né? Mais conhecido como Bernardo Silva. É um futebolista português que atua como meia atualmente defende o Manchester City. Ele nasceu em 10 de agosto de 1994, tem 24 anos. É de Lisboa, Portugal. Ele tem 1,73m e pesa 64 pesos. Eu não sei se isso daí tá certo, né? Porque já deve ter mudado alguma coisa aí do peso. Mas tá aqui no Google. Se tá no Google, é verdade. Ele é um meia, né? Um meia... Não sei se é um meia atacante, um meia de ligação, mas ele é um meia ali. Ele atua no meio campo como um todo, eu acho. Tem até a companheira aqui dele, Alice Verrando. Eu não sei se ele ainda namora essa Alice Verrando ou é casado. Eu não sei, mas tá aqui no Google. Ele fisicamente e o jeito que ele corre, por ele ser baixinho e ser o meio campo, ele lembra bastante pra mim o Felipe Coutinho. Eu não digo atuando, sabe? Eu não tô falando que os dois jogam igual. Mas tô falando que fisicamente. Se você olhar os dois correndo, é dois baixinhos correndo no meio de campo é igual, né? Parece. Lembra bastante um o outro. E falando em Felipe Coutinho, cara, não dizendo que o City é um time fraco. Mano, eu torço demais pro City na Premier League. O meu time preferido na Premier League é o Arsenal. Apesar do Arsenal não ganhar, né? É difícil o Arsenal ultimamente. É um time com história, mas ultimamente tá difícil. Apesar de tudo, eu ainda amo o Arsenal. Depois, pra mim, eu fico dividido entre o Chelsea e o City. Mas, assim, é um time que eu gosto bastante. Então, apesar de eu gostar, mano, eu acho que o Silva, o Bernardo Silva, ele se daria muito bem no Barcelona. Eu posso estar falando besteira, né? Você pode não concordar. Faz parte. Mas eu acho que o estilo de jogo dele se daria muito bem no Barcelona, cara. Imagina ele jogando ali no meio do Barcelona. Eu acho. Mas que o City tem um timão, tem, né, mano? Imagina o meio de campo no seu time com o De Bruyne e o Bernardo Silva. Tem nem como o central avante não fazer gol. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deu pra mim conversar um pouco com vocês. Falar a minha opinião sobre o Bernardo Silva. Que, pra mim, é um dos melhores jogadores. Um dos melhores portugueses jogando atualmente. O garoto ainda vai jogar muito. E a garota tem 24 anos. Ainda tem muita história aí pra fazer pela frente. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir as redes sociais. Instagram na descrição. Tiago Leone Altix. Lembrando, queria agradecer de novo pelo... Porque foi graças a vocês que eu comprei o meu microfone condensador. Se você procurar o vídeo aí, uns dois vídeos atrás. Comparando os times de Benfica e Porto. Se eles não vendessem ninguém. E comparar com esse vídeo, o áudio. Tá muito diferente. Tá muito diferente. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau.